Música Fantástico! Escutar a comunidade é uma forma de fazer com que a universidade continue perene ao longo do tempo, porque ela se colocará para atender as necessidades dos diferentes núcleos e grupos que aqui estiveram. E as ideias que foram colocadas aqui são fantásticas. Com certeza, muitas já entrarão na linha de execução nas próximas semanas, para além de incluí-las no nosso plano estratégico, porque de fato são ideias muito interessantes e que conferem à nossa universidade comunitária e o sentido de ser uma universidade das pessoas e para as pessoas, né? Então foi um momento muito importante de hoje. Mas quem não puder ainda hoje vir aqui, estar aqui conosco, ainda tem a oportunidade de no portal da Unesc, ter um banner PDI, ainda fazer a sua contribuição por lá, virtualmente, né? O importante é que essas contribuições cheguem, porque como que uma universidade comunitária não vai escutar a comunidade, né? Nós temos que escutar. Nós fizemos um denso, uma densa escuta do ambiente interno, dos nossos colaboradores, dos nossos professores, dos nossos estudantes em todos os níveis, desde o ensino médio até o estrito senso. Mas é muito importante a gente ouvir a comunidade externa também. A verdade, nessa noite foi uma noite bem aproveitada, porque teve várias lideranças aqui de bairros, enfim, de sindicatos que trouxeram as suas ideias para cá. Então foi bem aproveitada. Como eu também estou aqui, né? Eu sou do bairro São Marco, represento o Conselho de Saúde e gostei. Espero que tenha outros encontros como esse que teve nessa noite aqui, juntamente com a nossa Luciana Sereta, né? A nossa reitora e toda a equipe aqui está de parabéns. Eu não tive a oportunidade, na minha infância, de conhecer isso. Eu vim para a cidade há pouco tempo. E a gente veio, quando nos foi apresentado a Unesc, eu vi que é algo extraordinário. Tipo assim, isso tem feito com que a gente se envolvesse entre os líderes comunitários mesmo, né? Não só eu, como vários outros líderes têm essa ideia, esse pensamento de que a Unesc, ela trouxe, ela inova a cada dia. Então ela traz para a gente aquela sensação de que a gente está no caminho certo.